A Fisiografia é o nome dado à primeira escola de economia científica, surgida no século XVIII. A Fisiocracia é uma escola de pensamento econômico fundamentada na liberdade, defendida por economistas chamados de fisiocratas, no contexto do iluminismo da segunda metade do século XVIII. O termo fisiografia tem origem no grego, significa governo da natureza. Inspirado pelos conceitos da razão iluminista, os integrantes dessa escola tentaram definir quais seriam as leis que naturalmente regiam o desenvolvimento de qualquer economia. Sendo que toda aquela prática que fosse empiricamente apontada como natural para o desenvolvimento econômico, não poderia ser maléfica, pois ela estaria harmoniosamente ligada às demais leis que regem a natureza e o comportamento do homem. De acordo com a fisiografia, o lucro gerado pela empresa e pela indústria e pelo comércio não poderiam ser geradores de riqueza. As mercadorias e outros bens que circulassem nesses dois setores econômicos somente representavam uma transformação daquilo que era gerado pelo uso da terra, lugar que seria a fonte de toda e qualquer riqueza. Desse modo, o pensamento fisiocrata acreditava que os proprietários de terra deveriam ser vistos como os verdadeiros geradores de toda a riqueza nacional. Nos trabalhos de François Quenesse e Tocote, a indagação econômica volta-se para a esfera da produção de riquezas e, em especial, para a produção agrícola, vista como a única fonte geradora de valores. A publicação do quadro econômico de Quesné, publicada em 1758, é a primeira representação do ciclo econômico da interdependência das atividades econômicas, das relações entre a produção e sua repartição. Assim, Quesné representou, de modo simplificado, o fluxo de despesa e de bens entre diferentes classes sociais, distinguindo um equilíbrio de quantidades globais. Evidenciou a interdependência entre as atividades econômicas. A terra era a única fonte de riqueza e a riqueza consistia em bens produzidos com a ajuda da natureza em atividades econômicas, como a lavoura, a pesca e a caça. As principais características das ideias econômicas dos fisiocratas são defesa do respeito às leis naturais que regulam a economia, completamente contrário a qualquer tipo de intervenção estatal na economia, oposição ao modelo de intervenção econômica mercantilista praticado pelos governos absolutistas da Europa, A terra como um bem mais precioso, porque somente os produtos gerados pela terra seriam fontes de toda e qualquer riqueza. O mercado, principalmente os preços, deve ser regulado pela lei da oferta e procura. Portanto, defendiam o livre comércio. Pouquíssima ou nenhuma interferência do Estado na economia. Ao Estado cabe a função de manutenção da ordem econômica e da propriedade privada. A economia é entendida como uma ciência natural. Adoção de imposto único que incidiria sobre a propriedade de bens e valorização das atividades agrícolas como fonte de riqueza das ações. Adoção também de abordagem sistemática para a teoria econômica. Valorização da capacidade de produção ao invés do acúmulo de riquezas derivados do comércio internacional. Na descrição desse vídeo tem uma lista bibliográfica sobre o assunto tratado aqui. Se você gostou, se inscreva em nosso canal. Muito obrigada e clique no sininho para receber os próximos vídeos.